Os adversários detalhou muito o Liverpool durante a manhã de hoje, falando sobre a equipe do Liverpool do Uruguai, a forma de jogar. Muito bom ter todos vocês aqui, vai Corinthians, está gritando aqui o Hot Halloween, então vamos lá. O Tomizu, árbitro, rola a bola, começa o jogo para você aqui no Panamon Blancs. Com o Fagner, chama ali a tabela para dentro da área, Yuri Alberto se apresentou, uma chance a tabela, olha o gol, pinto, gol, mas não valeu. Se posiciona o Corinthians no campo de defesa, tentando uma saída um pouco mais rápida, o toque de cabeça, ela vai para fora. Para a saída ali com o Fausto Vera, sai o toque de primeira e eles tentam o contra-ataque, claramente esperando um time trabalhado para sair no contra-ataque e bater para o gol, Cássio! Cabreira recebeu, olhou, ajeitou o corpo. Também o Melli, Rodrigues bateu na trave, voltou para a grande área e para a linha de fundo, sentiu ali o goleiro Cássio. Que bola perigosa do Luciano Rodrigues, por cobertura o Cássio bateu ali na trave, na sequência. Olha aqui a repetição, ela passa pela barreira, não chega o goleiro Cássio. Ainda o time do Corinthians, bola voltando para dentro da área, Yuri Alberto passou, o disparo, espalma, abritos! Uma pancada! Você acompanhando aí, Fausto Vera pega muito bem na bola. Cobrança de escanteio, Fagner, tomou distância. Vamos lá, Fagner, acreditando o time do Corinthians pelo alto, toque de cabeça! Gol do Corinthians! Balbuena! Vai lá em cima o zagueiro Balbuena para o toque de cabeça e para botar lá dentro! O corte acontece, bola para o campo de ataque. Vai, Yuri! Vai, Yuri! Ganha essa, Yuri! Protege! É a posse de bola do Corinthians, acelerou! Roger Guedes da linha de fundo! Acabou ficando sem ângulo. Participe com a gente neste segundo tempo. Ao vivo aqui de Montevideo, Fagner. Olha a bola no gol! Gol! O gol no Corinthians! Roger Guedes! De novo Fagner! Duas vezes, Fagner para Balbuena e para Roger Guedes e para o fundo do gol! A festa é corintiana! Tá mal! Do jeito que dá! Estica a perna e... Bota lá dentro o Roger Guedes! São do Lemos, quando fiz a saída, vamos ver. Olha aí a chegada do Corinthians mais uma vez! Pintor para fazer o terceiro gol! O desvio saiu no corte! 19, ele pintou o Bahia na Sul-Americana. E aqui o Corinthians vencendo por 2 a 0! Pintor para fazer! Gol! Pintor para fazer o gol no Corinthians! De novo ele! Roger Guedes espera na área para botar lá dentro, para ampliar, praticamente definir a vitória do Timão na estreia! Roger Guedes está lá! Solta a bomba! Vem, Juliano! Roger! Pico na bola! Dá uma injeção na bola, Roger Guedes! Estupa a rede! E o torcedor na alegria, no grito do gol! E na vitória por 3 a 0! Tiraram dele e Yuri! Agora é o Corinthians que abusa do contra-ataque, da velocidade! Roger e Yuri! Roger pela direita e Yuri bateu para o gol! Pega firme ali o Brito! A procurança na falta! Então a distância é o Napoli! Que está por ali! A batida para o gol! Passa perigosa! Batida firme! Estava ali o Napoli! Olha aí a repetição! Que bola perigosa! O Cássio parou! Olhou! Ela bateu na trave! E foi embora! Sai da barreira! Pega na trave! E a preferência do toque um pouco mais atrás! Fábio Santos! Roger Guedes! Passou! Tabelou! Pintou! Para fazer! O corte aconteceu! O Roger para trás! Fábio Santos ajeitou! Do! Aí do time do Corinthians! Pegou! O goleiro pretos! Mas o jogo está parado! Quase o quarto gol! Ia pintando aí o quarto gol do time do Corinthians! Olha o Roger Guedes! A tabela é bonita! Bota na área! Tem ali o desvio! Já que ele voltou, né? Lá da linha de fundo! E foi marcado o impedimento! É um atacante! Corinthians vencendo o jogo por 3 a 0! Vamos para 36 minutos! Tem mais Corinthians! Na batida pro gol! O torcedor acompanhando aqui! Aí o Paulinho! É a Libertadores da América ao vivo! Para a Montplans! Futebol do nosso jeito! Yuri! Fez o passe! O tiro pro gol! Passa! Venenosa! Essa bola perigosa! Mais uma vez! Olha, depois que parar a bola aqui, continue com a gente! Muitas informações! Tiro pro gol! Cássio! A bola pra fora! Ali o Roger Guedes! Paulinho! Ihhh! Meteu uma caneta linda e humilhante! O Paulinho! Lance maravilhoso! Pra área! Pra Paulinho! Ele passou e o Britos fez a defesa! Atendido! Olha o lance do Paulinho! Meteu uma caneta aqui! Outra! Opa! Caneta dupla! Guedes! A noite brilhante do Roger! Dois gols! E esse belo passe aqui! Paulinho! Bateu pro gol! Passa! Perto! Mas se perde a linha de fundo! Romero! Na cabeça dele, hein? Olha o passe! É, ele não conseguiu se ajeitar! Não pegou o tempo de bola certo! Olha aqui a repetição! Olha ali! Olha aí o Gil! Brasileiros da Libertadores da América! Terminou! E o Corinthians! Estreia com vitória fora de casa! Três para o Corinthians! Zero para o Liverpool! Valeu o Fernando Lázaro! Cumprimentando ali o Paulinho!